Olha que porta, hein, que eu vou te mostrar agora. De correr, ocupa super pouco espaço e a casa fica bem aleijada, né, Terezinha? É, a serralheria é repetitiva que faz pra você. Aliás, olha, faz uma porta como essa aqui, uma porta-balcão, ou uma janela como essa, se você quiser também. É a especialidade deles, eles só trabalham com isso, tá? Com portas, janelas, pantográficas. Então, se você quer fazer uma grade, enfim, eles já fizeram pra muitas empresas, inclusive ali, olha, um portão, basta que você tenha um espaço aí na sua casa pra fazer janela, porta, portão. A gente tá te dando alguns exemplos aqui. Aí você vai ter aí uma grade com mais segurança, uma estética bonita também, né, uma boa estética. E também arejada, porque passa aí uma ventilação muito boa, viu? Aí eles fizeram o seguinte, ó, pegaram um exemplo aqui pra você, de preço, pra você ver como vai gastar menos também. Aqui, ó, uma porta de correr como essa. Você vai usar muito menos espaço. Inclusive, não precisa riscar o piso, nem tirar carpete, nada. Né, porque tem aqui, olha, esse trilho também. Você só deixa levantar aqui e pronto. Coloca isso aqui pra fixar. Opa, agora tá... Aí, tirou aqui e colocou, ó. Pronto. Não precisa riscar o piso, nem tirar a carpete, nada disso. Essa porta-balcão, quando super pouco espaço, na cor que você quer, já colocada. Medida dela, 1,20 por 2,10, sai por quanto, Terejinha? 4 de R$ 134,00. Gostou? 4 de R$ 134,00, ainda paga em 4 vezes. É uma facilidade tremenda. Então, a pista tem 10% de desconto. Ah, tem desconto à vista? Ó, se você tiver um espaço aí, quiser fazer uma porta como essa, ou uma janela, ou um portão, direto com a fábrica, peça um orçamentista, um técnico aí na sua casa, sem compromisso nenhum, São Paulo ou Grande São Paulo. Pode ser no fim de semana, inclusive. No fim de semana, inclusive. De segunda a sexta-feira, das 7h até às 18h. No fim de semana, dá uma ligada também, que eles vão, tá? Pra fazer o orçamento. Na Avenida Santa Marina, 842, na Água Branca. O telefone qual é? 861 1479. Com você, corra.